Fala galera, partiu ver o mestre trabalhar, vamos dar uma olhada onde meu pai tá trabalhando ali, ele é patroleiro, aqui na minha cidade, a gente vai bater lá dar uma olhada, valeu! Música Saúde, bicho! Oi! E aí? Você acha que ele ia perder a barriga, né? Perdia! Olha o coração, vai sair pela boca! E aí? 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 ferre